Oi gente, tudo bem com vocês? Vem mais um vídeo. Dessa vez nós viemos no nosso momento com Deus. Como vocês já viram na capa do vídeo, vamos falar sobre medo, gente. Mas nós vamos conversar sobre medo baseado na Bíblia, aqui na Palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Nós como seres humanos, é normal, é super natural nós sentimos medo. Eu já senti medo, muito medo. Assim, isso é um medo, gente, pequenos, grandes. Desde o medo do escuro, eu lembro quando eu era criança, eu morria de medo de dormir no escuro. Era só com a luz acesa. E aí a gente vai crescendo, alguns medos eles vão saindo da nossa vida. Mas no decorrer da vida, todos nós sentimos medo. É um sentimento inerente ao ser humano. É você arruma um namorado e já tem medo de dar errado. Ai, medo de perder, medo de ser traída. Você tá prestes a se casar. Eu senti muito medo, será que vai dar certo? Será que eu tô fazendo uma coisa certa? Será que essa é a pessoa certa? Quando você encontra um novo emprego, aquele medo, aquele frio na barriga, né? Ai, será que vai dar certo nesse emprego também? Então o medo, ele nos acompanha em nossa vida. Só que o medo, ele não pode nos paralisar. Às vezes nós sentimos algum certo medo e, ah, eu tô com medo, então eu não vou namorar com essa pessoa. Ah, então eu tô com medo, então eu não vou casar, porque eu tô com medo, não vou mexer com isso não. Ah, eu tô com medo, eu não vou trabalhar nesse emprego. Não. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. E saber, gente, que o medo, ele também é um sentimento que ele é meio que uma defesa. É, porque a partir do momento que você tem medo, você já fica ali. Pera aí, eu tô com medo. Por que que eu tô com medo? Você vai analisar ali o que que tá causando esse medo. Então o medo também, ele vem, tem um lado positivo do medo, como também tem um lado negativo. Então, o medo é normal, gente. Eu, assim, eu não conheço uma pessoa. Pode ser alguém com, ah, o valentão, eu não tenho medo de nada. Mentira, gente. Mentira. A gente sempre tem medo de alguma coisa. O contrário de medo aí é coragem, né? Só que, por mais coragem que você tenha, às vezes é bom você dar uma paradinha. Opa, pera aí. Essas coragens demais também. Tudo demais é sobra. Mas nós vamos agora nos pautar um pouquinho na palavra de Deus. Eu vou ler com vocês lá em Isaías, o capítulo 41 e o verso 10. Olha o que o verso 10 diz pra gente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui nós vemos, na palavra de Deus, uma palavra de Deus pra nós. Ele não disse que a gente não ia sentir medo. Mas ele disse que era pra nós confiarmos nele. Não temas, não tenham tanto medo assim. Não tenha medo. Porque eu sou contigo. Então, quando nós somos, quando nós temos Deus conosco, tudo, né? Todo mal, ele se dissipa. E mesmo que tenha aquele medo, aquela coisa, nós sentimos coragem através da palavra de Deus. E ele continua ainda. Não te assombres. Às vezes, tem momento na vida da gente que não é só medo não. A gente tá assombrado. O medo, ele cresce de uma maneira, de uma forma que nos assombra. E aí, a gente tende a querer parar. E ele diz aqui. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, o que eu quero dizer com essa palavra pra você? Ah, você sentiu medo de algo? Falamos ali que o medo, ele é um sentimento inerente ao ser humano. O ser humano é normal ter medo. Mas, quando isso tá crescendo demais, crê no Senhor Jesus. Saiba que ele está contigo e ele vai te ajudar. A palavra dele diz aqui. Não te assombres. Ele é o nosso Deus. Se você tem esse Deus, Deus Todo-Poderoso, o Criado dos céus e a terra, como o seu Senhor, o seu Deus, saiba que ele irá passar contigo em todos os momentos da sua vida. Aquele momento que você pensa assim. Ah, não vai ter jeito mais. Ah, eu não consigo. Eu tô passando por um momento tenebroso e eu tô sozinha. Não pense assim. Sozinha ou sozinho. Não pense assim. Saiba que Deus está com você. Ele te contempla. Eu não sei o seu nome. Você sabe o meu nome. Tá aqui no canal. Tá assistindo. Mas eu não sei quem é você. Eu não sei onde você mora. Eu não sei onde você está. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual o problema que tem te atemorizado. Se é algo muito grande ou se é algo, às vezes, para as pessoas é algo pequeno, é algo banal. Você sabe o tamanho do seu problema. E você sabe o tamanho do medo que você sente. Às vezes, a frustração. O terror que você tem passado e sentido. Mas saiba que o Senhor Jesus, que Deus, ele enviou Jesus para vir aqui na terra, para nos religar a ele. E Deus, ele contempla tudo e todos. E ele contempla você nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada. E ele tem o poder para tirar todo o temor, todo o medo do seu coração. E para fazer essa palavra, ela valer para você. Então, leia a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, ore também. É muito importante quando a gente está atribulado, passando luta, problema. São três coisas que eu indico para você. Louvar a Deus, cantar louvores. É um ditado do mundo diz aí, né? Quem canta os mares espanta. E eu não duvido disso, não. E principalmente, se você canta louvores. Louvores. Então, quando você começa a cantar, você começa a louvar, a entoar louvores ao Senhor. Eu sou assim, eu sinto, sabe? Que sai assim, às vezes aquela tristeza, aquela angústia. Então, uma das coisas é você louvar a Deus. Cantar hinos, louvores. O hino que você gosta, o da harpa, que eu gosto muito. Em vez que eu pego o hinário e vou e canto um, dois, três hinos da harpa, eu já me sinto melhor. Outra coisa é você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fortalece, ela nos fortalece. Nós nos sentimos fortalecidos quando lemos a palavra dEle. É a palavra de Deus para nós. É a boca de Deus falando conosco. E a outra coisa, gente, é a oração. É você dobrar o seu joelho. Eu falo dobrar o joelho, gente, mas pode ser sentado, pé. É orar a tempo e fora de tempo. O que é orar? Eu não sei orar. Tem gente que fala, eu não sei orar. Orar é simplesmente você falar com Deus. Assim como você fala com um amigo, desabafa. Ai, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Você chora para um amigo, não é? Então, chore aos pés de Cristo. Chore aos pés de Deus. Vá até Ele como seu amigo. Conta para Ele. Fala dos seus temores. O que você tem medo? Eu estou com medo disso. Eu estou com medo daquilo. Eu estou com receio disso. Receio daquilo. Que você pode ter certeza que os ouvidos dEle estão prontos para ouvir o seu clamor. Para ouvir a sua súplica. E Ele vai te entender. E Ele vai conceder o desejo do seu coração segundo a vontade dEle. Então, receba essa palavra na sua vida. Saiba que Deus, Ele está pronto. Ele está de braços abertos a te ajudar. Ele está com os ouvidos atentos a te ouvir. Então, qualquer medo, qualquer tribulação, qualquer sofrimento, tristeza, angústia que você estiver passando nessa manhã, tarde, noite, madrugada, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Saiba, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está pronto a te ouvir. E aqui, mais uma vez, para que você venha cravar essa palavra no seu coração. Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eu recebo essa palavra na minha vida. E eu declaro essa palavra na sua vida também. Está escrito aqui, é só você ler Isaías, capítulo 41 e o versículo 10. Crê nessa palavra e pegue ela para você. Tenha certeza que Deus, Ele vai falar o seu coração. Gente, eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar esse vídeo. E eu te convido a assistir outros vídeos mais. Até o próximo Momento com Deus ou o próximo vídeo que tem muita coisa por aí. Tchau, tchau.